Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Música Live, quem comanda é o senhor, eu. Na parte da musicalidade, eu estou aprendendo aqui com vocês. Vai lá, Flay. Estamos entrando, colocando em modo público já para que o pessoal possa compartilhar. Não esqueçam de se inscrever no canal Camujerê Cultural, onde as entrevistas ficam armazenadas. Pessoal que queira seguir no Instagram, arroba Fly Mandingo Oficial e arroba Edson Dunga. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da Identidade do Capoeira. Programa de entrevistas pioneiro no Facebook. Parceria oficial Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e o mestre Dunga estamos trazendo uma personalidade da percussão, da música nacional. E também grande mestre de capoeira, mestre da lua, seja muito bem-vindo, mestre. Obrigado. Mestre Dunga, boa tarde. Pode fazer a sua fala inicial, mestre Dunga. Boa tarde, boa tarde ao pessoal que já está nos acompanhando. Já vi que a Silvinha, nossa fiel escudeira, já está por aí. Quero agradecer também a presença do mestre da lua aí, que é uma grande figura aí no mundo do som. Nem vou falar da percussão, mestre, porque eu andei vendo uns vídeos do senhor aqui. O senhor está tirando o som de qualquer coisa aqui. É um espetáculo. Então, mestre, muito obrigado por ter cedido esse seu tempo e a gente poder levar ao pessoal que nos assiste aí um pouco de cultura, um pouco de música da boa. Mestre da lua, o espaço é seu. Mas comece falando como é que o senhor conhece a capoeira, em que época o senhor chega nesse universo cultural aí. Então, vai lá, mestre. Boa, mestre Dunga, em primeiro lugar, para você, contra o mestre Flávio, obrigado pelo convite para trocar uma ideia aqui. É a primeira vez que eu faço pelo sistema Facebook e tal. Tenho feito, às vezes, alguns encontros no Instagram. Então, para mim, é uma novidade. Então, vocês me deixem já, me desculpem qualquer atrapalhação, porque eu não sou um cara muito da tecnologia, não. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite e espero aí, vocês vão conduzindo aí. Eu espero, da melhor maneira, contribuir e aprender também demais com vocês nesse nosso encontro aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, em primeiro lugar. E a toda turma que estiver aí acompanhando, assistindo, ouvindo. É um prazer estar aqui. E aí, respondendo a sua pergunta, rapaz, meu negócio de Capoeira, eu comecei em 1981. Fui para Capoeira com seis anos de idade, porque, na verdade, meu pai já era, não era lutador, mas era brigador profissional. Meu pai foi um cara muito bom de briga mesmo, de rua, que era respeitado na cidade, era perigoso, tinha treinado boxe e tal. E aí, meu pai, como eu sou lá da região do ABC, sou de Santo André, e a região do ABC, ali com o final de 70, começo de 80, foi uma grande potência do esporte amador, né, no vôlei, no basquete, atletismo, e também no boxe, principalmente pelo Clube da Pirelli. A gente tem lá a fábrica da Pirelli, né, em Santo André, então tem o Clube da Pirelli, que foi ali uma grande escola de boxe, né, o Mestre Carolo, que era um cubano e tal, que ensinou a turma lá. E tinha uma natureza, enfim, de tantas outras artes que chegaram lá. E nessa história, eu fui, já conhecia o boxe em casa, nessa época, como eu falei, com cinco anos, já sabia da morro e não sei o quê. E aí, com seis, minha mãe não deixou meu pai me levar pro boxe. Minha mãe deu uma cabreirada, falou, não, pô, muito novo, vai quebrar o nariz do menino e tal. Coisa que não adiantou nada, que depois na capoeira eu quebrei igual. Então, aí, nessa história, meu pai ficou naquela, no meio termo. Ah, então, ele queria que eu, não sei, porque meu pai achou que eu tinha que fazer alguma coisa de luta. Minha natureza, sei lá, alguma coisa que eles viram em mim, eu tenho um irmão mais velho que nunca treinou nada de luta e tal. E aí é o mais velho. Então, não sei por que eu fui premiado pra ser encaminhado pra essa coisa da luta. Então, como minha mãe não permitiu, não aceitou ir pro boxe e tal, aí meu pai conhecia os mestres de capoeira em Santo André, ali no ABC. A primeira, uma das primeiras escolas de capoeira foi do mestre José Andrade, que foi mestre do mestre Valdenor. E meu pai era aluno dos dois, né? E mestre Valdenor que vem a ser o mestre do Maurão e também de um dos meus mestres, né? Porque eu também fui aluno do mestre Valdenor. Então, nessa história, em 81, meu pai me leva na Associação de Capoeira em Santo André. Não tinha criança na escola nenhuma, tanto é que eu fui assistir uma aula, que eu fui conhecer a academia. Era de noite, só tinha adulto, academia lotada e tal. Eu, com seis anos de idade, era que eu olhei aquela academia lotada, aquela música e todo mundo suando e pai jogando e pernada pra cima e tal. E aquela música. Aí eu fiquei aguardão. Falei, pô, isso é legal, pô, tô afim de fazer e tal. Mas eu não tinha a menor ideia do que era capoeira. Nunca tinha visto, tinha seis anos de idade de Santo André. Enfim, isso foi transformador na minha vida. Isso, a partir dali, realmente, esse foi dado as proporções de onde eu vim. Depois do caminho que eu fiz na minha vida toda, que eu acho que tudo é um conjunto, né? Música, capoeira, arte e a cidadania e o ser humano. Tentando buscar, sem dúvida, querendo buscar evolução na vida. Então, acho que eu não tenho dúvida nenhuma que a capoeira foi a primeira chave, assim, que fez diferença naquela minha geração, naquela minha turma, na minha cidade, no movimento de onde eu vim, na minha história anterior, né? Ali, até o meu seis anos de idade, até o meu santo passado, meus pais, meus avós. Enfim, então, a capoeira mudou a rota do que seria comum, não entende? Do ABC Paulista, mas comum, claro, você tinha... O ABC Paulista tem muita riqueza da cultura negra, da cultura nordestina, do norte e nordeste, por causa das indústrias e tudo. O ABC Paulista foi criado por essa mudança, que é essa chegada de gente do Brasil inteiro, né? Então, existe um movimento muito forte, até hoje, do samba, da capoeira também. O ABC tem uma onda aí, como depois, na música instrumental, enfim, teve um cenário cultural muito interessante no ABC, no meio dessa coisa das indústrias e de ser esse ponto, e também de estar no meio do caminho, que isso é muito importante também, culturalmente falando. O ABC está no meio do caminho entre São Paulo e Santos, o Porto de Santos. É o meio do caminho ali, você está mais próximo da serra, você tem ali uma posição, o início do plano. Tem uma posição muito privilegiada, que eu acredito que essas coisas culturalmente falando também têm a ver com a geografia, com a política, enfim. Então, acho que eu sou sorte, eu tive muita sorte aí nesse caminho para encontrar para cá. Na verdade, eu digo assim, a capoeira me encontrou, né? Mestre, quando, na sua primeira fala agora, quando o senhor vai encontrar a capoeira, é interessante que o senhor repete por duas vezes bem com destaque a questão musicalidade. O senhor não falou na questão, ah, estávamos fazendo uns movimentos lindos, estávamos fazendo uns chutes maravilhosos, não. Então, o senhor fala por duas vezes, com ênfase, a palavra música. É interessante, não sei se o senhor já fez isso proposital, ou a coisa está tão intrínseca no senhor, que extrapola até o seu eu, né? E eu gostaria, então, que o senhor pudesse comentar, como é que essa música chega no senhor, como é que ela vem à tona? Então, essa parada da música, assim, como muito legal a sua observação, por eu salientar a coisa musical, por que era assim, Dunga? Eu vejo, assim, por exemplo, às vezes os mais novos e tal, hoje em dia, né? A capoeira, ela se mostra cada vez mais muito plural, né? Isso daí, da turma toda nova, turma antiga, todo mundo sabe minimamente da sua pluralidade. No meu caso, em especial, o que acontece? Quando eu chego na Academia de Capoeira, além da beleza, do movimento e de tudo, mas uma coisa que talvez já estava meio inserida a mim, como eu falei para você no começo da conversa, meu pai conhecia todos os mestres de capoeira da região, meu pai conhecia todos os caras também que teve no ABC também a parada, a lança da luta livre, teve grande escola de luta livre, essa onda. Então, o ABC saiu muito lutador, de várias gerações. Então, o que acontece? Luta por luta, violência por violência, eu já tinha em casa. Isso eu já conhecia. Com seis anos de idade, eu já sabia. Eu nem me tornei um lutador profissional, mas assim, é aquele negócio. Na minha cidade, nessa história, Dunga, os mestres de capoeira tinham um profundo respeito mesmo com o meu pai. Tipo assim, ó, aí não dá para abolir, não. O mestre, como é o nome do seu pai? Só para a gente registrar aqui, e como isso aqui fica como documento para a posteridade, para o pessoal até fazer pesquisas e coisa parecida, a gente está criando um arquivo para isso, quem sabe saia livros ou outras coisas a partir daí. Bom, isso é um outro problema. Mas para deixar registrado, qual é o nome do seu pai? O meu pai era conhecido na cidade, era o Toninho, que era comerciante. Meu pai era comerciante na cidade, era o Toninho, que é o Antônio de Curse Prachéski. Meu pai era um filho com quatro irmãos, uma história super maluca, conturbada, violenta para caramba, da família inteira, uma história muito assim, a história do meu pai era um negócio... Meu pai faleceu aos 46 anos, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 20 anos e tal, então ele faleceu muito cedo e tal, mas foi uma pessoa muito diferente também da turma dele, enfim, com todos os seus problemas e com um monte de coisa que hoje eu olho e não concordava realmente com aquilo e a gente está aí para transformar e tal, mas foi uma pessoa do meu profundo amor e assim, sem dúvida, com todos os meus erros, mas os meus acertos, as coisas boas que foram colocadas em mim, na minha criação, Então, meu pai foi, assim, crucial em todo o apoio, em todas as coisas boas realmente que ele me deu, de caráter, de um monte, sabe? De honestidade, realmente isso daí ele foi fundamental. Porque existia uma coisa, Dunga, assim, que meu pai tinha muito medo, que quando depois eu comecei a levar mais a sério o negócio da capoeira e o negócio das artes, depois quando eu fui para a música, mas em especial na capoeira, o meu pai jamais, ele quis, o Sotonin jamais ele queria que eu fosse profissional, ele nunca imaginou aquilo, ele nunca quis. Que a referência que ele tinha num determinado momento, que era o quê? Imagina, o cara, né, na década de... Meu pai, na década de 70, 60, o que ele viu na época que ele conheceu os capoeiristas e tal, e que isso é uma história que ainda hoje muita gente está nessa situação, mas hoje, nossa, melhorou-se inevitavelmente. Era muito pouca gente que vivia de capoeira e vivia bem. Estava todo mundo fodido, desculpa a palavra não, estava todo mundo lascado, estava todo mundo na correria, estava a gente, às vezes, fazendo, dando presepada, dando chapéu. E meu pai, como era do comércio e tal, da cidade, meu pai tinha muito medo que, às vezes, porque a capoeira tinha preconceito. Eu peguei ainda, na época, na escola, tirava um sarro de mim, porque capoeira é coisa de maloqueira, coisa de preto e não sei o quê. Entende? Ninguém, como eu falei, em 81, na minha academia e na cidade, de um modo geral, quase não tinha criança. Na minha academia não tinha nenhuma criança. Entende? Só tinha adulto e adolescente. Não tinha uma criança. Então, o que acontece? Essa coisa da violência e de um monte de coisa, da luta, respondendo isso, resumindo, eu tinha lá em casa. Então, para mim, isso daí já estava beleza. Eu vou aprender mais. Tanto é que depois da capoeira, eu treinei com buco, eu treinei boxe, eu treinei um monte de coisa. A época que começou um negócio que chamava Vale Tudo, eu trabalhava de segurança com a turma toda do Vale Tudo, treinava com todo mundo e tal. Então, teve um período da minha vida que aí veio tudo isso e tal também, mas sempre a coisa da música me tocou muito, porque esse negócio também de você, né? Eu, década de 80, nasci em 75. Então, o que acontece? É novinho mesmo. Oi? É novinho. É novinho. É. Sou de 71. Ah, pô, pois é. Então, porra, a gente está numa geração muito próxima. Então, o que acontece? Na nossa, vai adolescência, infância, a década de 80 era uma coisa que a rádio estava permeada de música americana, de um modo geral, do hip-hop, do rock'n'roll, do heavy metal, do rock'n'roll, vindo aquele movimento pós-70, um monte de coisa, da psicodelia, enfim, tanta coisa na cena musical acontecendo, mercadologicamente falando, e eu tinha um irmão mais velho. Então, óbvio, meu irmão mais velho também, ele tinha coisa do rock, ele tinha, outras, a gente falou, um tio, que era meio adolescente, que morava com a gente também, trazia... Mestre, deixa eu só fazer uma brincadeira, e com a questão musical, até para dar um tempo para o senhor tomar a sua aguinha, o seu cafezinho aí, que é uma coisa, nós temos aí, o senhor falou, que Santos, São Paulo, são muito próximos, e tem as estradas de Santos, tem as curvas de Santos, que já foram cantadas pelo Roberto Carlos. Mas não é essa a pergunta, eu quero saber quais são as suas influências musicais. Cara, a minha influência musical, ela passa de... Obviamente, mestre Pastinha, mestre Bimba, mestre Limão, mestre Suassuna, o Caissara, nossa, e por aí vai, Edinho Marundelê, nossa, são tantas, e aí, saindo do âmbito, desses que eu citei, e muito mais, e aí vem Martinho da Vila, vem Luiz Gonzaga, vem Jackson do Bandeiro, mas também vem Black Sabbath, vem, sabe, cara, vem muito, vem Roberto Carlos, vem Bezerra da Silva, nossa, vem muita coisa, então, assim, e, nossa, tantas, tantas, Reb Henco aqui, e, nossa, a coisa musical comigo, ela é muito, é, Milionário José Rico, por exemplo, outra, nossa, que eu sou apaixonado, que eu acho uma obra-prima brasileira, então, assim, eu gosto de várias, músicas do mundo inteiro, mas, obviamente, que a música do Brasil, eu acho que é uma, acho não, ela é uma universidade, quase sem fim, a música brasileira, com tudo, não é tão jobinho, tudo, e eles, Regina, tudo, enfim, então, tudo isso me influenciou, então, foi essa mistura, na verdade, que também me deu uma, uma, uma base, na verdade, e depois, artística, né, sem eu perceber, isso era acontecer naturalmente, um monte de coisa que eu citei para você, de, Bezerra da Silva, Beth Carvalho, Martinha da Vila, Roberto Carlos, era coisa que tinha disco na minha casa, né, ACDC, Iron Maiden, Black Sabbath, e mais outras coisas, e a coisa pela rádio também, o hip hop, algumas coisas, meu irmão mais velho, meu tio também, mas eles estavam muito perto, e eu ali, pequeno, só que, e na escola também, outras coisas da minha geração, só que tinha uma diferença, na academia de capoeira, eu ouvia uns discos, que ninguém da minha geração ouvia, que ninguém da minha turma ouvia, que ninguém da minha casa ouvia, isso daí, só eu estava ouvindo, entende? E isso fez, para mim, foi fundamental, você, já, nossa, quando, isso eu fui demorar a entender muito, quanto realmente, isso daí foi a maior importância, da transformação, como você falou, de eu entrar na academia de capoeira, apesar de eu ver a luta, de eu ver o movimento, mas tinha um som, tinha um som, um outro negócio, tinha uma outra parada, que aquilo era outro, era realmente, como uma criança, naquela situação, eu entrar na academia de capoeira, e ver aquilo tudo acontecendo, era como se eu tivesse entrado, num outro planeta, mais ou menos isso. Show de bola. Mestre, e me diga uma coisa, o senhor está com as armas aí, do seu lado ou não? O senhor está armado aí? Eu, na verdade, eu estou, eu estou, o que eu tenho aqui perto, peraí, vou até me afastar, que eu tenho um pandeiro, vai lá. Eu tenho um pandeiro do meu lado, e um tamborinho. Opa! Show de bola. E o resto, beleza, tem a parede. Uma outra, enquanto o senhor se prepara aí, eu vi no seu, no seu Facebook, e, claro, porque é público, né? Mas a gente, eu gosto, eu falo para o Flay, que eu gosto de dar uma olhadinha, principalmente porque eu não o conheço, não o conheço pessoalmente, mas eu gosto de dar uma, de conhecer com quem, com quem eu vou bater um papo, né? E eu vi lá, né? O mínimo. E eu vi lá uma, uma, alguém marcou o senhor, alguma coisa nessa relação, do Riachão também. Sim! Que morreu agora há pouco tempo, né? Então, mas mestre, vai lá, leve um somzinho, um somzinho aí para nós. Ah, tocar agora? Ah, vou tocar o fereiro aqui, ó. Não, é isso aí. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, querimbão bateu, capoeira sou eu, vai! Onde vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, querimbão bateu, capoeira sou eu. você vê que tecnologia para imagem mas para o som ainda não conseguiu é, a gente ficou com um delay aqui verdade mas faz parte, quem sabe a gente faz em diversos como é que se chama isso um em cada tempo se a gente acertar aqui a gente faz um em cada tempo é só achar então e aí a música entra forte com o senhor e eu vi também e o Fly também me passou alguma coisa que o senhor tem uma entrada com artistas fazendo música com artistas produzindo algumas coisas como é que o senhor chega nesse universo aí entre aspas do pessoal que está na mídia o negócio começou assim toda essa parada de tocar na capoeira foi óbvio o primeiro contato com primeiro atabaque como era muito pequeno dava para eu subir no banquinho do atabaque e tocar meio que assim eu conseguia tocar e o pandeiro eu botava no colo e tudo aí já começava a brincar já com 12 aí já porra pegava o berimbau 12 anos já comecei a atrever mais mas só fui começar a aprender mesmo lá com os 14 quando eu estava aí já brincava tocava na capoeira tocava cantava todos os instrumentos e sempre gostando daquilo mas velho sem a menor pretensão estava amarradão na coisa de jogar do lutar e não sei o que e como eu falei eu fiz outras lutas eu gostava da coisa sempre gostei do negócio de luta acho mó barato e tal como eu falei tinha ensino em casa e tal mas aí quando eu já tinha um certo domínio razoável dos instrumentos da capoeira berimbau pandeiro atabaque teve um dia que eu estava aí outra coisa o mestre Valdenor aí eu já estava muito próximo dele ia para festas com ele e o mestre Valdenor ele além da coisa do mestre capoeira a pouca gente fala e tal o mestre Valdenor era da nossa turma um grande artista o mestre Valdenor tinha um grupo de samba na nossa cidade eu lembro de o mestre Valdenor tocando pandeiro num grupo de samba foi a primeira pessoa próxima que eu vi de dentro da capoeira que estava fazendo uma coisa de música fora da capoeira aquilo eu já achei o maior barato eu falei porra que legal isso daí e tal e tudo bem passou mas era uma coisa bem despretensiosa e tal mas tinha uma onda rapaz teve um dia que eu estava na academia do mestre Valdenor que aí o mestre Luizinho dava aula eu abri enfim foi uma época bem no final dos anos 80 comecinho de 90 comecinho de 90 é não final de 80 é isso mesmo aí rapaz teve um dia que eu estava na academia chegou o Betão que era aluno obrigado Betão aí porra pelo presente não tinha ninguém na academia não teve treino e tal aí ele falou pô eu estou indo ali num samba vou Cleit vou Cleit estou indo ali num samba e tal vamos comigo eu falei porra Betão estou caído está moleque está desempregado não sei o que ele falou não não estou coberto estou coberto vamos comigo você está comigo pegamos um ônibus ele me levou num lugar que tinha um samba do finado Rubinho que depois o dono desse samba passou a ser meu amigão Rubinho que era um cara que agitava bailes e tal e tinha um baile que chamava Trem das Onze que era na Dom Pedro II a rua das prostitutas e não sei o que e tal e tinha um samba lá que sei lá devia ser quarta noite devia ser alguma coisa assim quarta-feira à noite o molequinho e tal e não era tarde era tipo oito e meia nove horas até ia ter uma meia-noite rapaz chego lá tinha um grupo de samba tocando que era uma pedrada era só casca grossa e eu nunca tinha ido num ambiente profissional de samba que a galera mesmo ganhando uma grana ganhando dinheirinho tocando um samba e depois óbvio todos ficaram anos depois todos ficaram meus amigos e tal era um grupo chamado Inspira Samba rapaz quando eu olhei aquele grupo tocando aquele ambiente eu já tinha coisa da capoeira já tinha coisa com o Mestre Valdemorto uma toda o Mestre Vezinho tudo todo mundo o Mestre Vezinho era um cara quanto ele estimulou o batucado e na academia tinha muito batuqueiro de samba e capoeira só que ninguém era muito profissional entende? quando eu olhei aquele negócio ali foi uma outra sabe aquela aquele estalinho assim que você nem imagina você nem percebe direito você não entende você não imagina mas ali me deu um outro barato que eu falei porra eu quero mexer com esse negócio o Mestre Valdemorto que é da capoeira já tem um grupo de samba ele já sabe fazer um samba acho que dá pra eu tentar aí também sabe? aí começou velho aí eu trabalhava de office boy eu fui lá comprei um pandeiro e aí começou a minha primeira jornada a querer ser músico isso foi com 15 anos com 15 por aí com 16 eu já tava levando uma moedinha pra casa entende? começou aí começou outra questão profi aí foi aí foi o primeiro despertar e aí Dunga foi um caminho uma história enorme porque o que acontece em Santo André é uma outra coisa muito maravilhosa que a gente teve sorte que isso não mudou só a minha vida mas aí foi de uma galera até dos que vieram depois de mim que foi cria nossa foi aluno nosso que são grandes profissionais e tal mas tinha um senhor na minha cidade que eu ouvia falar dele aí o que acontece eu comecei a tocar samba na noite eu vou chegar nesse cara que eu falar nesse período de 16 a 18 19 e beirando 20 mais ou menos ali mas começou nos 15 que eu comecei a ganhar uma graninha tocando trabalhando de dia office boy comecei a trabalhar com 14 anos fui office boy e tal até os 18 aí com 18 aí fui motoboy motorista segurança fiz um monte de coisa e tal mas o que acontece teve um período que aí o negócio do samba começou a rolar legal começou a rolar bacana teve esse o primeiro começo no início dos anos 90 que o pagode começou a sair vamos dizer assim esse negócio de classe A B e C que não existe não está com nada uma bobagem mas o que acontece a parada do samba era vamos dizer grosso modo era do povo pobre preto eu vivi isso eu estava no movimento quando chegou 90 aí ele começou a abranger para o povo rico e branco é mais ou menos isso que aconteceu eu estava nesse movimento eu sou da BC de onde saíram os grandes grupos de pagode saíram da minha cidade são da minha cidade então eu estava dentro desse movimento eu ajudei a construir esse movimento de alguma maneira e então eu vi isso tudo então o que acontece essa parada do samba começou a crescer muito e eu estava no movimento então o que acontece quando eu estava com 18 anos 19 velho eu já estava vivendo melhor do que trabalhando numa fábrica o que era que todo mundo tinha que que era o grande trampo trabalhar numa fábrica legal ou no meu caso eu que não larguei a escola muito cedo tive um monte de problema educacional e tal e estava no outro movimento construindo um movimento paralelo então o que acontece ali a coisa da música foi uma alternativa maravilhosa porque estava envolvido com o que era batu que eu já fazia na capoeira deixa eu só fazer um comentário o senhor falou na questão da educação que o senhor ficou meio afastado mas é só para não perder porque eu vou anotando as coisas que o senhor vai falando eu vou falando eu sou falante para caramba não que é assim o senhor se afastou da educação formal porque a educação informal ela está presente junto com o senhor a sua fala está rica dessa educação informal desse dessa como é que é dessa cultura emprenhada que nós não devíamos estar todo mundo sorvendo só só porque para não porque senão a gente passear só vale aquela educação não, não, não só um pouquinho peraí existem quantas outras existem muitas formas são várias outras eu digo assim não é nem que eu digo dentro da estatística estatística não desculpa eu já falava errada dentro da formalidade do grau de instrução o grau o que é considerado na tabelinha do grau de instrução de acordo com o que até o ano que você estudou nessa tabela eu sou considerado semi-analfabeto essa é onde eu me enquadro até o ano que eu estudei e tal na tabelinha eu me enquadro no semi-analfabeto e realmente eu tive como eu falei essa sorte de que alguma forma eu me eduquei de um outro jeito eu me eduquei eu me eduquei eu me eduquei foi claro sem dúvida e de novo foi essa via a capoeira que me levou para a música e que de um modo geral que aí eu olho um todo a capoeira a música o teatro também faz parte da minha vida eu sou envolvido também com o teatro então o que acontece tudo isso para mim são as artes é a cultura brasileira e as artes eu acho que isso é uma parte muito considerável de uma formação educacional entende? porque na escola formal eu não me adaptei eu tive grandes problemas né no ensino formal grandes problemas mesmo foi muito muito complicado para mim isso mas eu achei um outro jeito e volto a dizer de novo eu tive uma sorte mesmo de ter sido encaminhado por isso e ter feito essas escolhas claro né eu fiz escolhas enfim então mas eu tive muita sorte eu fui muito agraciado sim e voltando lá no negócio da percussão da música ou você quer perguntar mais alguma coisa eu já vou mais aí se tiver pergunta assim ó eu tenho eu tenho uma pergunta que eu quero fazer até uma se é que pra mim é permitido fazer isso né porque não sou da área mas se você quiser tudo permitido aqui pelo amor de Deus não que é assim eu vi algumas pessoas que o senhor tocou tá mas em homenagem a questão ancestralidade a questão dos mais antigos eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor se o que o Fai me passou não sei se foi o senhor que passou pra ele o Velize o senhor tocou com a Elza Soares ou toca com a Elza Soares toco toco com a Elza então por favor então fale fale desse monumento que o Brasil tem poucas pessoas de repente conhecem porque ela é de uma outra geração mas o que ela já conquistou na vida eu não tenho nem palavra ela é uma história do cenário mundial de grande importância na música do mundo uma história cultural do Brasil sem dúvida pro planeta ela é uma referência internacional e eu amo a Elza sou me sinto muito privilegiado de a essa altura do campeonato da minha vida porque assim antes da Elza eu toquei realmente com muita gente eu vi eu vi o seu eu vi o seu eu vi o seu Relize só que assim eu quis tocar nela porque pra mim se eu tocar nela tá todo mundo contemplado exatamente e o que uma coisa que que eu que eu acho mal barato que era era a minha busca que eu falo porra consegui foi esse caminho eu toquei com os artistas mais diversos que existe a galera da música que cada um às vezes é meio de uma turma de uma linha tem um pouco disso tem uns que são mais polivalentes camaleão e eu nesse histórico sou muito camaleão porque eu toquei com gente muito diferente uma dauda assim do A ao Z coisa completa diferente então isso pra mim foi mal barato era isso que eu queria era esse o negócio isso que eu acredito a riqueza tá na diversidade né então hoje eu fui parar a essa altura do campeonato uma pessoa que mais tem história de diversidade na vida que fala da diversidade enfim que é dona Elza Soares então a Elza eu fui parar na Elza foi o primeiro contato que eu tive com a Elza foi acho que em 2015 eu tava gravando um programa produzido pelo canal Brasil que a Marisa Horte é apresentadora chama Almanac Musical assistam esse programa tem aí do canal Brasil Almanac Musical com Marisa Horte e aí nós fizemos quatro temporadas que nós recebíamos muita gente foi Neymar do Grosso foi Lenine foi Zeca Pagodinho velho foi muita gente foi puta foi Fafá de Belém foi Anitta Luísa Posse foi geral assim foi muita gente aí nem Mato Grosso enfim e aí Elza foi uma das convidadas da temporada que a gente foram duas em São Paulo duas no Rio e Elza foi convidada lá aí Elza foi o primeiro contato gravou óbvio eu encantado de estar com aquela entidade da cultura brasileira entidade palavra certa mentidade pelo amor de Deus ali é muita coisa eu acho assim ó mestre a gente poderia passar nossa live toda falando só sobre ela e não daríamos conta do dedão do pé dela imagina imagina nessa paradinha nessa paradinha eu acho que é interessante que o mestre Limãozinho tá junto com nós aqui e ele faz uma pergunta e eu acho que tem a ver e o senhor vai poder continuar nessa nessa levada aí que é se o senhor lê partitura ou é autodidata olha eu não vou dizer 100% que eu sou autodidata porque eu tive muita gente boa que passou pelo meu caminho os mestres de capoeira os platuqueiros o mestre de formiga que foi esse cara que eu falo que eu ia chegar nele que na minha cidade quando eu já vivia legal de samba quando eu já não precisava trabalhar de motoboy uma época eu fazia tudo junto segurança e tocava e tal mas teve um período da minha vida como eu ainda morava com meus pais e cara eu já ganhava muito melhor e era muito mais feliz tocando samba de segunda a segunda segunda a segunda tinha trabalho entende fazer samba de segunda a segunda e de sábado e domingo no sábado tocava em dois três lugares domingo em dois três lugares era pau viola só que com uma felicidade e tal uma alegria danada então o que acontece isso aconteceu porque na nossa cidade tinha um cara chamado formiga o mestre formiga o mestre formiga não tem quase nada dele nessa época que eu já vivia de música o formiga eu ouvia falar era uma lenda era uma lenda da cidade o cara já tinha tocado com um monte de gente da música brasileira e tocava conga demais não era do universo da capoeira não estava naquele universo do pagode era uma outra coisa era um senhor era um velhinho que já não viajava mais já não tocava mais com ninguém só ensinava só ensinava e estava bem e morava no bairro do meu mestre de capoeira na região Maital Meruton que é a região que eu cresci ali e ele era uma lenda para mim então eu fui estudar com ele conga e tal e aí para chegar na resposta quem foi que perguntou mestre mãozinha mestre limãozinho mestre limãozinho pô limãozinho que legal porra que você está aí velho eu não leio nada eu fui ter um pouco começar a estudar o Pozzoli eu achei aquilo um saco e tal e eu sei que é uma deficiência como eu falei eu tenho muitas deficiências educacionais e tal e assim eu toquei eu tenho um Grammy junto no disco do maior jazzista dos maiores jazzistas americanos eu tenho um prêmio de um disco do Grammy americano e um disco de jazz eu já toquei ao lado de algumas personalidades e formações de acadêmicos enormes eu já fui já tenho coisa de estudo meu na USP de gente que fez enfim estudou minha teoria de ensino enfim eu não leio resumindo eu não leio eu toco só que eu não posso dizer que sou autodidata sou também porque um monte de coisa eu fui criando foi sozinho mas eu sou uma construção de um monte de coisas na verdade que tem o lado autodidata eu desenvolvi forma de ensino por exemplo isso eu criei com todas as minhas experiências eu nossa muita gente eu dei aula pra muita gente tenho aluno graças a Deus pra caramba e na coisa da música da percussão muita gente passou pela minha mão e grandes que quiseram ser profissionais existe uma geração que veio de Santo André também depois de mim Felipe Roseno Cauê Silva contra Mestre Leandrinho todos capoeiristas que formam os capoeira comigo o Cristian Galante que não é capoeirista mas é a percussão do CWC pô tem uma galera que vive de música que é alto nível tocam demais que foram meus alunos aprenderam do jeito meu que eu inventei então nessa coisa eu fui um autodidata eu acredito no ensino no ensino eu posso dizer sim eu sou autodidata nessa coisa desenvolvi um jeito de ensinar agora de aprender e também de aprender na verdade mas eu aprendi com um monte de gente cada um da sua maneira mas a minha formação acadêmica é zero 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 você entende mas eu vou explicar rápido mas eu entendo música de um modo geral de um jeito muito peculiar eu acredito que talvez a diferença que eu tenha no meio artístico musical eu entendo a música e reproduzo de uma maneira eu não acho que eu seja virtuoso nada disso eu acho eu acho que minha música é muito semelhante a minha capoeira ela é muito simples eu acho minha música simples minha capoeira muito simples também só que eu acho que ela é peculiar entende e uma coisa talvez da minha formação da vida talvez eu tenha um jeito o meu cunhado outro dia falou uma coisa que me chamou atenção e tal falou é da lua você tem problema com autoridade então alguma coisa talvez eu fui achando um jeito então coisas autoritárias pra mim nunca funcionaram nunca funcionaram nunca autoritário ser autoritário comigo nasceu em qualquer assunto esse negócio de autoridade comigo não funcionou nunca então acho que com isso eu construí um outro jeito de fazer as coisas e de entender as coisas e de achar um caminho enfim que graças a Deus de alguma maneira aos trangos com todos os pós e contras mas vem tá legal tá bacana tá o o mestre eu vou dizer assim que eu só acredito na na autoridade quando ela vem da pessoa ser autora de alguma coisa no seu caso das suas músicas o senhor é autoridade porque o senhor é autor delas né então nessa autoridade que que vem da construção da edificação da cultura eu acredito em outras é complicado e eu vejo muito e eu respeito muito isso na sua postura o senhor falou que participou do programa da Marisa né e é um é um programa musical como é que o senhor entra nele como é que funciona essa é um programa musical de entrevista e música onde a banda inteira eram todos os meus amigos né o Guto Barra a produtora a Tatissa né a Marisa que somos parceiros da vida né e então nesse cenário foram duas temporadas em São Paulo e duas no Rio e aí a gente entrou na verdade eu ajudei na produção de um modo geral desse programa como um todo né na verdade eu tava como percussionista mas eu ajudava na produção geral do negócio que a Marisa apresentava como eu falei a gente tá parceria de vida e tal e então foi a nossa mão na verdade por isso também ajudando a trazer artistas né então por exemplo Jair Rodrigues e Fabiana Cosa que foi um dos programas foi acho que se eu não me engano um dos últimos programas ou o último programa que o Jair Rodrigues gravou inclusive foi um dos últimos e tal que tem com ele lá e ele foi claro que ele adorava Marisa e tal mas eu toquei anos com o Jair eu fiz o contato e tal e vários outros artistas então teve Lenine Lenine eu já tinha tocado com o Lenine anos atrás em 96 então apareceram artistas que um monte de gente que eu conhecia tinha uma certa relação de alguma maneira o Ney Mato Grosso que depois eu vim a tocar com ele que o Ney Mato Grosso quem toca com ele é o Felipe Roseno que foi meu aluno que é meu irmão o Felipe Roseno é meu sócio na Casa de Cultura Estacoeira no Bloco Estacoeira e o Felipe Roseno toca com o Ney há mais de 10 anos enfim então tem toda essa relação então essa coisa desse programa foi esse contexto foi muito bacana e é muito triste porque assim a coisa o Canal Brasil infelizmente ainda tem uma visibilidade tão pequena com uma programação tão incrível tão maravilhosa cara esse programa é fantástico vocês podem assistir todas as edições são legais teve Ivan Lins Zé Ca cara Jair Rodrigues nossa muita muita gente então chamou Manac Musical então foi muito legal porque foram alguns meses ali foram duas temporadas em São Paulo e duas no Rio para pegar artistas que moram em São Paulo artistas que moram no Rio Alcione foi outra maravilhosa mas me diga uma coisa mas esse o programa ainda está em atividade ou está passando não foram quatro temporadas ele está na internet entendi foram quatro temporadas que foram diga de novo o nome do programa então eu achei que estava passando é não é um programa só que está na internet agora e no Canal Brasil o o o o o o o coloca pra nós aí como com o o banner aí na coisa aí o nome do programa Almanac Musical sim Almanac Musical é e bota junto que acho que tem um outro programa se não me engano mais antigo que parece que teve esse nome mas Almanac Musical é apresentação Marisa Hort aí você vai ver todas as as edições todos os convidados e porra foi demais cara foi incrível esse o o o mestre Limãozinho está falando melhor canal cultural da época melhor canal cultural olha aí exatamente não é muito rico cara o Canal Brasil até hoje assim tem uma programação maravilhosa mas é uma audiência e um monte de gente não conhece esse programa mesmo um sucesso eu sinto que pouca gente conhece não chegou ainda aqui eu não conhecia né não chegou não chegou eu estou ligado a audiência é difícil a gente é rema a gente acredita muito é exatamente foi maravilhoso uma outra coisa uma outra pergunta que surge aqui pergunte ao mestre quanto tem quanto tem o bloco os capoeiras rapaz os capoeiras é uma história muito doida do bloco respondendo diretamente os capoeiras a gente foi pro quarto ano de carnaval de desfile é e a gente tá na verdade cinco anos assim que o negócio nasceu mas é uma história de uma vida minha do Cauê do Felipe do Leandro que a gente nós somos os capoeiristas da mesma escola o contra-mestre Leandro é filho do mestre Luizinho que vem a ser meu mestre no qual eu me formei e que eu passei a maior tempo a maior parte do tempo dentro da capoeira porque eu tive muitos mestres de capoeira mas com quem eu me formei com quem realmente foi a minha maior trajetória foi o mestre Luizinho e o Leandro que é filho dele que eu vi bebê Leandro eu vi um bebezinho ele está junto nos capoeiras comigo é um grande capoeirista o Cauê que é do bairro como eu falei esse bairro que é o Maitá o Meroton aquela região ali de Santo André e o Felipe que chegou um pouco depois o Felipe chegou pré-adolescente e tal e todos eles se tornaram grandes personistas eu era o mais velho da academia tirando o meu mestre eu era o mais velho então eu que comandava o negócio do Marco Lelê da puxada de rede em roda e na linha de frente era gente lá e eu era o mesmo cara que aparecia na televisão no programa da Xuxa quando eles eram crianças adolescentes eu tocando com a Ana Carolina na Xuxa na Rede Globo quando era a maior audiência da Xuxa e essas coisas assim então aquilo foi formando um movimento de percussão na cidade de Santo André como eu falei o formiga que teve antes que foi um cara que criou um determinado movimento aí depois da gente ali o negócio tomou outro caminho e tal e como eles viraram profissionais eu sempre mexi com o ensino eles não mexiam com o ensino de percussão de um modo geral o Leandro dava aula de capoeira o Leandro tava dentro da cena o Cauê vivendo de música e o Felipe também os dois muito bem e tal trabalhando muito o que aconteceu eu já tinha tocado com todo mundo eu já tinha dado aula no bloco Bangalá Fumenga que é um bloco carioca que tem oficina em São Paulo que é muito legal e tal eu já tinha convivido com a turma de escola de samba aí chegou uma hora rapaz assim que foi o seguinte eu virei pros três Cauê Felipe Leandro né as crias da mesma escola eu falei vem cá esse negócio de tocar com todo mundo é legal pra caramba eu já fiz tocar com todo mundo o Felipe tá aí tocando com todo mundo e tal vai pra onde como é que é músico por músico tá cheio e tal eu queria criar uma história eu falei vem cá a gente tem que a gente não vai mais tocar junto como é que é isso a gente tem uma história real então eu cheguei com a proposta e a gente criou cheguei com o nome com a ideia que era criar um movimento não é só um bloco o capoeira ele é um movimento de cultura brasileira mas baseado na seguinte história quatro pessoas da mesma escola de capoeira da mesma cidade Santo André e que todos são percussionistas profissionais esse é o negócio e aí junta tudo que aí vem o mestre Maurão que é um dos mais velhos da mesma escola da mesma linhagem que eu já tinha um disco gravado que eu já tenho uma construção da vida junto que a gente já vinha fazendo coisa misturando capoeira misturando samba misturando tudo há muito tempo e aí eu venho com a proposta de criar um bloco de criar um movimento de criar uma metodologia eu já dava aula de produção eu já tinha aluno pra caramba eu tenho um curso um método que eu criei e tal então eu juntei tudo pra falar porra agora tá na hora da gente fazer um negócio e o que foi do um verfly a minha vida inteira no meio das artes o tempo todo eu sempre tô querendo e tentando da melhor maneira retribuir tudo o que a capoeira me deu sempre sempre isso pra mim é fundamental então o movimento os capoeira é a maior devolutiva que eu dou porque não tem o nome de um mestre não é um grupo é um grupo de capoeira é um grupo de percussionista é uma banda é um bloco o que que é é tudo isso e mais um monte de coisa pra todo mundo 90% 95% dos alunos do bloco os capoeira não são capoeiristas e são pessoas que é o cidadão comum que está passando a perceber a cultura ancestral brasileira da capoeira e seus derivados por causa desse movimento por causa disso e juntando grandes capoeiristas agora agora vem o movimento com a casa com tudo com o que aconteceu mas é um movimento de cultura brasileira só que então o bloco existe quatro carnavais um ano a gente entre a ideia e o começar a trabalhar a gente foi um ano criando gravando estudando juntando a coisa da metodologia as levadas que a gente foi muito pautado na minha vida musical Felipe também depois foi a escola mas a minha parada musical eu sempre fui muito pautado graças a Deus que isso foi minha busca pela originalidade eu nunca tive interesse em ter a capoeira parecida com a de ninguém e muito menos a música parecida com a de ninguém eu sempre falo assim nem melhor nem pior eu faço do meu jeito eu tenho a onda e tal eu tenho que fazer o coração com o que eu sinto com o que eu gosto então esse movimento nasce dessa maneira então o que acontece apesar de ter cinco anos desde o primeiro encontro um ano de laboratório quatro anos de existência com tanta coisa que aconteceu só que com uma história de uma vida inteira minha do Felipe do Cauê do Leandro dos quatro cabeças do negócio e aí é de todo mundo que vem o coletivo junto como eu falei o Mestre Maurão a Mariana que hoje é nossa sócia o Bebezão que é meu irmão de capoeira que é da minha escola que é um grande capoeirista um grande batuqueiro cantador ele roda enfim é toda turma e é um movimento para todo mundo né então os capoeiras mas é uma ainda é um negócio muito novo que muitos capoeiristas inclusive nem entenderam ainda em São Paulo em São Paulo que a galera está perto a turma mesmo da nata da capoeira de São Paulo começou a entender muito recentemente muito recente de um ano para cá que a existência é menos de um ano até que é onde nasce a casa de culturas capoeira onde grandes rodas vão acontecer um grande movimento de cultura e de capoeira óbvio acontece né veio eu acho que assim de tudo tudo que eu fiz na minha vida inteira até aqui toda a minha trajetória isso daí sem dúvida para mim é a maior conquista e exatamente fincado e baseado na história de onde eu vim que foi a capoeira que é para ela que eu tento sempre nós tentamos sempre retribuir que show a gente fica até meio inebriado aqui ouvindo essas palavras muito muito legal que interessante eu queria que o senhor falasse de uma coisa que eu vi no seu face que é movimento com tudo ou movimento em tudo som com tudo né o que que seria isso né tirar movimento de qualquer lugar como é que movimento som de qualquer lugar como é que como é que funciona isso conta um pouquinho para nós acho que eu li alguma coisa isso é uma coisa muito simples porque a gente a coisa da percussão do tambor é uma coisa que é quase não é um clichê mas é um fato real a gente já nasce pela a gente tem uma coisa na nossa vida que é percussiva que quando para a vida acaba a gente já tem um coração isso já é o primeiro instrumento de percussão que a gente chama-se coração que é quem manda na vida né então você tem ali um tambor ali ó você tem um pulso pulso pulsação que a gente fala na música então a percussão nasce com a gente já para começar o negócio é muito o buraco é muito mais profundo a gente já nasce com isso a partir disso a gente tem tudo nós somos privilegiados aqui vou falar entre nós aqui que estamos se vendo pelo menos a gente está muito privilegiado de ter graças a Deus muito obrigado dois braços dois pernas a cabeça está em dia está tudo funcionando e o mundo está ao meu alcance eu encosto aqui ó bato aqui bato na câmera aqui ó tá estou batando bato no pandeiro bato no tamborim mas bato na mesa bato na garrafa tudo tem vida de alguma maneira só que tudo sai de você tudo que está à nossa volta eu costumo falar eu tenho um curso chamado iniciação à percussão que eu trabalho muito profundamente o estudo da percussão e algumas coisas para a vida que é o seguinte é você olha todos os instrumentos você pode ter mil instrumentos à sua volta todos eles não tem som nenhum todos eles não tem ritmo algum você pode ter mil instrumentos à sua frente eles sozinhos não fazem absolutamente nada nada a música está em você esse é o caminho a música não mora no instrumento a música mora em você então tudo que está à sua volta você faz música se a música está em você esse é o caminho e você tem um pulso aqui já para contar e aí amigo aí o caminho é enorme mestre tem como fazer um sambinha para nós curtir aí um pedacinho no bandeiro mesmo agora ah você vê que eu estou tocando samburinha aqui ó ah então vai então vai parece fácil você falou do riachão eu vou cantar o riachão chucho a cara maca quando é seu galho chucho a cara não canso de falar chucho o galho é na baía chucho 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 não canso de falar chucho o galho é na baía chucho chucho eita aí 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 sim essa ancestralidade aí não pode morrer poxa tá louco lindo lindo demais lindo demais é o senhor falou desse CD que o senhor faz com o mestre maurão conta pra nós eu tenho ele inclusive aqui em casa que eu ganhei um amigo meu por acaso tá aqui na live por acaso é conte pra nós como é que foi essa construção desse CD junto com o mestre maurão fala antes do mestre falar pessoal que tá assistindo compartilhem na linha do tempo de vocês eu não tenho falado muito porque eu tenho colocado o bannerzinho aqui mas compartilhem pra que mais pessoas é tenham o privilégio de saber da vida do mestre da lua e dos trabalhos que ele faz pode ir mestre da lua eu não tô vendo nada pra mim não apareceu nada tem que entrar pra essas perguntas vocês vão falando aí as perguntas pra gente atender aos ativos é essa como é que é mesmo peraí tem que ser a construção do CD junto com o mestre maurão seguinte velho a parada com o maurão foi assim eu conheci o maurão quando eu tinha 14 anos por aí 13 13 14 anos a gente se conheceu e tal ele obviamente por ser da escola da nova lua do mestre faldenor a gente foi claro cada vez foi mais próximo e tal tendo a história da cidade ele aprender capoeira em Santo André né ele sendo do Parque São Rafael e tal e a gente ali ele é mais velho que eu 7 anos mas quando eu era um adolescente ele já era um adulto grande capoeirista e sempre muito ligado nessa coisa do ritmo e da música mas eu sempre fui um puta cantador bom foi um cara do candomblé do samba de roda e tal e que obviamente que também influenciado pelo mestre faldenor com a coisa do samba e óbvio é tudo mesma escola vem da mesma linhagem é tudo cria tudo faria do mesmo saco então o que acontece é anos se passaram o que acontece o Maurão quando foi pra Londres e tal e morou lá foi com o Brasil Ginga Show e ficaram lá um tempão e outros foram voltando mas quem ficou mesmo foi ele lá e tal e dali o Maurão foi pro mundo e quando volta pra São Paulo e tal começa obviamente já com uma carreira internacional e criando um grande trabalho em São Paulo de capoeira de construção e a gente sempre ali se acompanhando de alguma maneira e tal só o que acontece quando o Maurão começa tomar uma projeção internacional na capoeira ao nacional quer dizer primeiro lugar começa a tomar uma projeção nacional na capoeira e internacional quase mais ou menos paralelo assim próximo do mesmo tempo eu começo a criar uma carreira internacional e nacional na música um negócio de viajar pra tudo que é lado e de tocar com um monte de artista e tal então e obviamente ter uma cabeça com a visão pro mundo que eu acho que isso é o que mantém eu e o Maurão muito uma afinidade no caminho até hoje a gente ter uma afinidade muito legal um diálogo muito bacana de arte de um modo geral e da vida então o que acontece isso aquela afinidade a gente um com o outro nos trabalhos da vida e tal nos passeios nas festas e a gente começou rapaz com o negócio de umas festas que tinha lá em Santo André e a gente fazia um samba de roda a gente fazia festa tanto em alguns bares que eu comandava na cidade como em uma casa que quando eu morava em Santo André ainda uma casa que eu tinha lá em Santo André e nós fizemos grandes sambas de roda lá e começou a criar um movimento começou a dar uma liga eu e ele comandando o samba de roda começou a dar um negócio e tal aí chegou uma hora que eu e ele conversando um amigo produtor Guilherme Capeto eu estava passando uma fase chata da minha vida difícil pra caramba não errei danado eu falei vamos começar a gravar vamos registrar essas coisas porque tem coisa que a gente sabe nesse negócio da cultura da oralidade se perde um pouco hoje em dia já é muito mais fácil de registrar mas quanto mais lá pra trás mais perdido fica pela falta de possibilidade de registro e tal e como tinha muita coisa vamos registrar isso aí vamos começar a gravar isso aí só pra gente ter de repente a gente faz vamos gravar quem sabe a gente faz um disco e o negócio que foi indo foi tomando uma proporção como eu falei já eram festas que começaram a virar convites pra tocar numa apresentação aqui e ali e tal e o Samuel porque eu vinha o que acontece eu vinha com um renome muito grande um respaldo muito grande da música e Maurão vem com um respaldo muito grande da capoeira e capoeiristas somos nós dois e artistas populares somos nós dois e educadores somos nós dois a gente muita realmente afinidade nessa história cada um no seu lance mas com plena sabe afinidade entendimento e consciência então a gente começou a gravar isso o disco foi ficando legal e aí começaram a surgir ideias e convidados muitos que vieram e no final das contas ainda o presente de ter o gringo cardíaco que é o cara que fez capas de Chico Buarque a banda Blitz de Maria Bethânia a Carlinhos Brown de Marisa Monte a Luciano a Daniela Mercury a Ivete Sangalo tudo que você imaginar das maiores capas disso você viu na sua vida de um bom tempo dos anos 80 até aqui as capas são do gringo cardíaco as mais premiadas e gringo que é porra compadre parceiro irmãozão de Marisa também Marisa grava no disco com a gente Marisa participa de backing vocal e aí me apresenta gringo cardíaco se torna meu amigo parceiraço e gringo cardíaco faz a capa que é daquele ano que a gente lançou 2011 é uma das capas mais dentro do prêmio de todos os discos de música brasileira ele ficou entre os três as três melhores capas três projetos gráficos a gente não ganhou o primeiro lugar porque só premia um mas são três os escolhidos para os melhores as melhores capas do ano então a gente como dois mestres de capoeira um disco de capoeirista que não é um disco de capoeirista é um disco simples um disco sem pretensão nenhuma a gente queria registrar o sambas de roda só o que acontece como pelo fato de eu ser profissional de música e estar com o produtor a gente gravou todos os sambas em cima de um clique tudo no metrô aí gravou eu, Cauê Leandro os tambores a gente gravou tudo em samba de roda tudo, tudo, tudo mais de 20 tem faixas gravamos vamos falar 25 faixas samba de roda em vários andamentos como estava tudo no clique o que eu fiz várias músicas eu como estava ali o canto no clique eu peguei tirei a batucada do samba de roda em cima do canto em cima da melodia cantada ali do samba que nós escolhemos que o Maurão cantando nega Duda cantando que foi que participou também eu criei outras levadas e aí junto com parceiros Zé Nel Matos Leonardo Mendes a gente criou outras harmonias e melodias em cima de uma coisa que já estava lá a gente fez um processo que não é comum quando você vai gravar harmonia e melodia você vai junto com o cantor não eu cheguei para o cara falei aqui está aqui é essa é esse tempo esse time essa melodia é esse jeito a gente tirou a gente fez uma forma técnica como é que a gente vai desenvolver agora desconstruir tudo em torno do samba de roda mas a essência está ali a matriz está ali então isso foi um grande diferencial participou Marcelo Genesi Cuca Teixeira músicos internacionais músicos maravilhosos se juntaram ao movimento Guilherme Capeta que é um grande produtor então a gente fez um disco muito peculiar que foi a coisa mais despretensiosa possível foi a coisa mais ah, vim fazer um negócio aí e tal e foi virando foi tomando eu levei sei lá mais de um tempão produzindo e tal mas foi despretensioso e é uma coisa das grandes obras da minha vida pouca gente conhece e é simples é um disco simples como eu falei não é radiofônico eu sei que não não é um disco eu fiz isso aqui não é pra tocar no rádio pouca gente vai entender isso daqui mas era a nossa verdade a nossa história e de novo mais uma forma de eu devolver pra minha cultura tudo que ela me deu de fazer com que o samba de roda e capoeira chegasse ao prêmio da música brasileira não sei da história de algum disco de capoeira que entrou no teatro municipal do Rio de Janeiro para o prêmio da música brasileira concorrendo ali com todo mundo de Marisa Monge a Roberto Carlos eu não sei nessa história eu não conheço então pra mim isso daí é um e não só isso mestre inclusive eu tava fazendo uma pesquisa antes da live aqui eu não não sei se os discos já acabaram para a venda do senhor mas tem discos sendo vendidos até por 150 reais na internet estou sabendo disso estou sabendo é uma relíquia virou uma relíquia exatamente esse disco a gente só fez só existem no planeta duas mil cópias a gente fez mil que é um disco como eu falei é um projeto é um disco duplo com um projeto gráfico riquíssimo e ele é um disco caro e não como eu falei não é um disco radiofônico é um disco muito específico muito específico né pra mim foi um grande presente quando eu cheguei na premiação né desse do prêmio da música no teatro que é idealizado por né José Maurício Maclini e que era esse prêmio da música brasileira é o antigo prêmio Sharp é o mesmo prêmio que era o prêmio Sharp depois virou o prêmio Tim aí ele muda mas é sempre o maior prêmio da música brasileira sediado no Rio de Janeiro o idealizador é José Maurício Maclini que é um cara muito ligado às tradições muito ligado eu sabia eu falei imagina só da gente estar aqui já é um presente eu nem achava que ia ganhar porque tinha outras capas e o mestre Maurão foi junto mestre não mestre Maurão não foi só fui a gente só pude pra ir até o Rio de Janeiro bancando e sabe onde não ia ganhar e tal eu achava imagina não botava fé mesmo mas já estava feliz de estar lá no prêmio como um dos colocados porque pra mim isso é um negócio e quando eu cheguei na escada do municipal logo de cara eu encontrei com uma clínica a gente já se conheceu um pouco e tal o gringo cardia inclusive o gringo é um dos caras que também trabalha com ele há muito tempo e tal e aí como ele tem essa relação com a cultura e tal e eu sei que ele ouviu porque ele tem a coisa mesmo da religião ele tem disco ligado a isso também ele veio me abraçou e falou assim eu adorei aquele disco de vocês que pude ver e falou eu ouvi quase que me dizendo ó não ganhou quase me anunciando isso mas tipo ó eu porque tem jurados ele é o coordenador e tal mas ele não é jurado de nada e tal são vários jurados que é uma bancada ele veio e falou eu adorei aquele disco eu fiquei pra mim foi o maior troféu imagina que show que histórias ou melhor que história né de sua vida imagina uma outra coisa como o senhor comentou aí o senhor tem uma companheira que lhe acompanha e o teatro mestre e o teatro porque ela é a sua companheira uma pessoa que tá no teatro que tá na TV que tá na e o senhor se aventurou tem algum projeto pro futuro pra botar alguma peça conta aí pra nós como é que funciona isso aí o musical é o que a minha parada sim ela é desculpa eu nem conheço eu conheço da TV como tô lhe conhecendo agora né mas ela é do musical né se eu não estou enganado ela é sim sim então na verdade acontece assim a minha relação óbvio Marisa é uma artista muito completa ela é da música ela é do teatro ela é da televisão ela é do cinema e tal e e tem um entendimento de todas essas dessas matrizes muito bacana assim ela é muito inteligente muito capacitada enfim e obviamente que pra nós isso óbvio que também é uma das grandes influências pra mim sem dúvida e o que acontece a coisa do teatro em si com a coisa da música eu já eu já toquei em aula de dança eu já dei curso pra grupos de teatro então de certa forma a gente da música de um modo geral acaba circulando em muitos meios artísticos de um modo geral né porque tá tudo meio junto música teatro tv cinema e tal então todo mundo acaba conhecendo quase todo mundo e tal tem um negócio e tal só que aí rapaz a coisa começou a ficar mais próxima mesmo comigo que foi quando eu fui eu fui convidado junto pra um grupo uma parceira uma amiga que é a Flávia Doria da empresa Oficina da Alegria a criar o negócio de uma peça né a Flávia ela é o responsável pelo bloco Bangalá Fumengo lá em São Paulo o Instituto Alana é uma pessoa muito engajada socialmente e a Oficina da Alegria que é uma empresa que produz carnaval do São Paulo do Bangalá Fumengo levou esse ano pra São Paulo na madrugada então tem toda uma história e tal e Flávia me puxou uma história de que queria partir pro ramo do teatro e tal criar um negócio de uma peça mas que falasse da cultura brasileira através dessas bases porque ela teve um negócio com um filho que viu o maculelê na escola e ficou encantado o menino peruco o negócio do maculelê chegou em casa falando o menino não é capoeirista é nada mas eu vim na escola e foi encantado então ela sentiu a importância de de repente pensar em alguma coisa por esse caminho e eu ajudei essa empresa a idealizar porque eu falei olha se a gente vai fazer aí surgiu toda essa ideia que a gente queria criar uma peça infantil que contasse a história do batuque nos seus primórdios por onde começa é nessa cena que eu entro porque eles não conheciam a história então aí a gente se juntou com os escritores com os diretores e essa direção do caminho da idealização de que se a gente vai falar de capoeira vamos falar em três lugares a gente vai falar da capoeira a gente vai falar do maculelê quatro na verdade desculpa a gente vai falar da capoeira do maculelê do samba e do frevo mas sendo como a primeira base a capoeira bem nessa ordem obviamente também o candomblé tudo envolvido junto capoeira candomblé maculelê frevo então esses elementos a gente já tinha na mão não é que a gente estudou isso a gente viveu isso daí a gente vive isso daí então com isso a gente criou uma peça chamada Bento Batuca e que eu entro como idealizador e tinha sido chamado para ser diretor musical também só que aí nesse momento eu não vou assinar a direção eu já sou idealizador junto com a Flávia Doria eu passo a direção musical para assinar com os capoeira eu assino com o meu grupo então a direção musical é dos capoeira e a execução musical no palco na peça também é dos capoeira só que nem eu nem Felipe tocamos no palco é Cauê Leandro aí vem o pessoal da nossa escola da nossa casa do nosso bloco que é o professor Bebezão o Paulinho e o Rogê e que todo mundo é cria-nossa de percussão tudo cria-nossa então o que acontece essa peça ganha os dois maiores prêmios de São Paulo de teatro um dos maiores prêmios do Brasil São Paulo prêmio de incentivo e tal e o APCA que é um dos maiores prêmios de artes do Brasil pela Associação Paulista do Cíntico de Arte então a gente criou uma peça falando de novo retribuindo aquela coisa da retribuição eu botei na linha de frente a capoeira porque o pessoal não conhecia eles tiveram uma ideia e tal mas não sabia o caminho e a gente falou não não vamos falar por aqui começa pela capoeira aí claro cria-se só deixa eu recapitular uma coisa aqui com o senhor então o senhor tem um CD que tem o senhor tem participação em um CD que já ganhou o Grammy né um Grammy americano não é um Grammy latino do ano de 2009 o disco do Randy Brecker que é irmão do Michael Brecker que é os caras que tocaram com Miles Davis essa turma do alto nível jazzista americano e o Randy Brecker gravou um disco em 2009 chamado Randy in Brazil é um saxofonista o Randy Brecker americano irmão do Michael e com músicas de Van Lins Tom Jobim e tal e esse disco no Grammy americano foi premiado como o melhor disco de jazz contemporâneo no ano de 2009 e como nós gravamos então a gente recebe um certificado da academia do Grammy americano então eu sou acho que talvez um dos únicos o único com certeza médico e personista que tem um certificado do Grammy americano então isso foi uma coisa muito legal assim que rolou lá então a gente tem esse Grammy americano a gente tem um CD que concorreu ao prêmio como é eu ia dizer prêmio da música brasileira o prêmio da música brasileira nós temos um prêmio no teatro um prêmio nacional no teatro eu tenho mais um do teatro eu tenho um antes do teatro em 2011 a PCA Associação Paulista dos Críticos de Arte que são muitas categorias cinema teatro rádio televisão literatura arquitetura é uma série de gente do Brasil todo e no ano de 2011 na categoria música teve melhor disco Doricaymi revelação crioulo conjunto da obra Calbi Peixoto instrumentista fui eu e foi outro prêmio inédito para um percussionista então no ano de 2011 esse foi o meu primeiro prêmio o meu segundo prêmio na vida primeiro o do Grammy não era um prêmio totalmente meu era um prêmio de um disco todo era de um coletivo foi meu primeiro prêmio que foi esse do Grammy agora sozinho que eu não acreditei que não é possível e tal foi essa PCA e a bancada isso foi muito legal a bancada salientou o fato e como eu falei eu não me acho um instrumentista virtuoso de maneira nenhuma não sou mas a PCA salienta o meu trabalho sobre toda a minha dedicação ao protagonismo para a percussão brasileira então isso foi muito legal porque foi um prêmio obviamente que eu considero que não é um prêmio para mim é um prêmio para a percussão brasileira e obviamente em especial ainda para a percussão de São Paulo o prêmio o percussionista de São Paulo eu me arrisco ainda colocar pelo por que é um prêmio tocar junto com Elza Soares essa diva esse é um prêmio que é imaterial é um prêmio assim meio é uma coisa meio e como todos nós temos família né Flay tem a sua família ele é premiado por ter sua família eu sou premiado por ter minha família e o senhor também é premiado por ter ao seu lado uma companheira do quilate né de quem a gente já comentou e que eu sou fã né já que o senhor tocou no assunto eu já que o senhor tocou no assunto eu não né esperei a sua deixa para dizer em algum momento que eu também sou fã do trabalho dela bom mas indo adiante indo adiante mestre somos somos que bom mestre tem uma outra coisa um outro trabalho que o senhor leva que é a casa do capoeira a casa do capoeira né é isso casa do capoeira fala um pouco que eu acho que é isso que a gente não tocou no assunto ainda eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa aí porque mestre nós estamos com uma hora e vinte e set o nosso programa tem uma hora e trinta minutos mas o papo está tão bom mestre que a gente acabou extrapolando um pouquinho eu tenho algumas coisas para falar ainda o senhor também eu acho que tem para falar e fique à vontade é uma hora e meia se o senhor disser assim olha encerramos agora essa é a nossa proposta então se passa um pouquinho a gente dá um bis a gente dá aquele opa oi mestre só só desculpa lembrar o senhor mas está começando a ficar escuro aí não sei se o senhor quer ligar a luz acender a luz vou acender uma aqui agora espera aí isso fique à vontade aí vou fazer uma pergunta para o mestre antes da antes dele responder pessoal compartilhem na linha do tempo de vocês para que todos possam ter aí a oportunidade de escutar as histórias do mestre da lua mestre só fazendo um link que nós estávamos falando sobre o seu trabalho em paralelo com a Marisa e agora vamos entrar na casa é uma curiosidade minha na verdade que faz tempo que eu estou para perguntar e não perguntei esse trabalho novo que a Marisa está fazendo na casa que é sobre fado isso aí é um projeto dela ou é um projeto em parceria com o senhor também porque eu achei muito bacana esse projeto cara na verdade é um projeto dela e da Jessica Areias que é uma cantora angolana mas óbvio que tem minha mão também nessa história eu também sou desculpado dessa história ter acontecido o fato de eu ter trazido uns discos de fado de Portugal e ter apresentado para a Marisa uns discos de fado incríveis e que eu adoro o fado tem toda uma ligação histórica com a música brasileira e a Jessica Areias que é hoje esposa do Mestre Cauê e ela eu conheci a Jessica antes dela estar junto do Cauê e tal a Jessica é uma cantora angolana que vive em São Paulo que é canta demais ela canta muito a Jessica e como o fato dela ser angolana ela obviamente tem o sotaque português e aí quando Marisa foi convidada para fazer uma novela que ela era a personagem era uma cantora de fado ela tinha que fazer uma preparação vocal para fazer o fado e tal e na hora eu nem sabia e tal eu falei pô Marisa faz aula com Jessica porque pelo fato da Jessica ter a fonética portuguesa e ser uma grande cantora talvez isso ajude só por isso eu falei e Marisa acatou e tal entendeu falou é verdade conversou com a Jessica e aí quando Marisa foi encontrar com Jessica ela me trouxe uma informação que eu não sabia Jessica quando era criança ela foi cantora de fado mirim de participar de programas de televisão de concorrer de concurso uma baita cantora de fado conhece muito de fado e estava com a gente a Jessica canta no meu bloco toca com a gente nos capoeira ela toca ela canta ela é mulher do cauezão ela é uma amiga que eu conheci em uma outra situação antes eu que conheci ela antes de caue antes de Marisa e tal eu conheci em uma outra cena musical e trouxe fui trazendo ela para perto da gente ela foi encostando no movimento nosso dos capoeira e é uma irmãzona e é uma grande cantora de fado então quando nasce a casa de culturas capoeira tinha essa relação da Marisa ter feito uma novela que era uma cantora de fado ter o Ricardo Araújo que é o maior guitarrista de fado português que é amigo de Marisa pra caramba e quando a gente fala da cultura brasileira tendo uma casa de cultura que aí é essa situação de chegar numa casa de cultura a gente tenta ter a maior coerência possível em dialogar com todas as culturas possíveis afinal é casa de cultura então cultura pra mim é tudo é muita coisa é uma coisa enorme mas na sua matriz na sua ancestralidade obviamente ela está ligada à cultura africana indígena e portuguesa então obviamente que a gente sempre vai ter coisa portuguesa na casa é a nossa formação né do Brasil então por isso que a gente estabeleceu então esse show do fado esse trabalho ele nasce na casa de cultura escapoeira esse show nunca aconteceu em outro lugar ele só aconteceu na casa de cultura escapoeira pra dialogar com esse universo né desse lugar que todas elas fazem parte tanto Marisa quanto Jéssica elas fazem parte da casa elas são da casa elas são ali e aí que entra deixa agora pro senhor falar da casa podemos dizer que de todas temos casas de cultura de capoeira algumas casas de cultura de capoeira no Brasil mas podemos dizer que a casa de cultura oscapoeira realmente é a primeira casa de capoeirista com amplitude cultural olha Fly assim eu sendo franco sem porra pelo amor de tirar o ônibus de nada e tal mas assim a ideia nossa quando nós inauguramos essa casa eu costumo sempre dizer eu sempre falo isso eu quase não melhor nem pior do que ninguém mas desse jeito aqui eu não conheço quem tenha feito desse jeito nem casa de capoeira nem casa de música nem casa de espetáculo nem show o que acontece Fly a minha vida inteira eu toquei nas melhores as piores casas no mundo inteiro eu toquei o melhor mestre Lula só tem um colega meu aqui que ele tem ele é envolvido com tradicionalismo e ele tá aqui na minha na questão gaúcha né e ele tá espantado aqui com a sua com as suas com as suas histórias aqui ele diz nós vamos ter que levar ele aí pra assar um churrasco pro senhor dentro da casa do capoeira e fazer esse né essa mistura cultural aí com o churrasco quem sabe André Aguiar meu colega por favor quem sabe vamos levar um CTG de dança tradicionalista pra lá vamos fazer essa comunhão entre as culturas de norte a sul do nosso país era só só pra fazer já adorei já adorei porra quando a gente sair desse desse inferno que a gente tá vivendo porra quando voltar ao mínimo a normalidade a porta vai tá aberta lá pra isso mesmo vou adorar diga aí mestre então rapaz a parada da casa foi uma consequência muito natural como eu falei assim a gente tem tanto eu quanto Felipe e aí a gente obviamente a gente conhece casas em tudo que é lugar do mundo eu trabalhei desde os 15 anos dentro de casas de show bares todos os formatos e obviamente frequentei muitas casas de capoeira de modo geral então eu queria um lugar que eu juntasse as duas coisas que fosse possível juntar a música com uma qualidade a capoeira com qualidade a beleza né a gente tem um projeto com um arquiteto incrível Fábio Marins que é um cara premiadíssimo em Londres um cara que abraçou o projeto entendeu o Felipe que me apresentou e que é engenheiro acústico então a gente a casa de cultura de capoeira pra quem não sabe a nossa sala o tratamento acústico dela é um estúdio profissional de alto nível por um técnico renomadinho um engenheiro um arquiteto e engenheiro de som renomadíssimo então a casa nasce com esse propósito porque quando o bloco foi tomando uma proporção eu dando aula na Vila Madalena o trabalho crescendo o bloco crescendo as ideias as artes de um modo geral o encontro das pessoas isso foi crescendo só que eu sublocava espaços eu era parceiro em casas eu fiquei aí eu inaugurei o Jogo Reverendo foi uma casa de grande importância na Vila Madalena e na minha vida que eu fui parceiro eu ajudei a criar eu tocava um negócio junto com a Adriana no sentido cultural da coisa eu não era dono do negócio eu ajudava a parte cultural e social do negócio então aquilo obviamente me deu muita força me deu muito aprendizado de lá eu fui pro centro cultural Rio Verde fui pro Bar do Baixo anteriormente tinha dado aula em outro lugar na Vila Madalena tava sempre na região Pinheiros Vila Madalena foi onde eu sempre trabalhei muito numa região de arte de um modo geral e chegou uma hora que não dava mais pra gente pra gente poder crescer um pouquinho mais continuar produzindo coisas que esse é nosso barato e juntar gente mexer com capoeira com música com teatro com dança ensaio show gravação aulas bar atendimento o vídeo do mestre tinha travado o seu vídeo oi tinha travado o seu vídeo e a gente tinha perdido um pouco o áudio voltou voltou então é isso então a casa nasce nessa ideia nossa então eu Felipe que a gente idealizou a parada com mais todo o suporte do Cauê do Leandro e aí a nossa sócia também nessa história que é quem entrou no 45 do segundo tempo mas com força total que quem toca a casa quem comanda somos nós três eu Felipe e Mariana que é a esposa do mestre Maurão que foi minha aluna de capoeira e que trabalhava comigo já na administração das minhas aulas da parte toda administrativa e tal minha comadre minha amigona minha parceira e aí Mari vem a ser nossa sócia então a casa de cultura capoeira é um negócio que nunca existiu os capoeiristas chegam lá e falam porra a capoeira merecia um lugar desse a capoeira merece ter um lugar com esse tratamento não entende? então é uma casa que eu nunca vi como eu falei eu juntei toda a minha experiência toda a minha experiência na música na capoeira o Felipe é a mesma coisa vamos fazer um negócio do nosso tamanho do jeito que a gente pode mas vai ser autêntico vai ser original vai ser um lugar que não existe em lugar nenhum então até preocupar as pessoas é uma coisa nova nasceu um negócio muito diferente então pra mim a minha grande obra da vida hoje é a casa de cultura o mestre tinha perguntado onde é que ficava a casa então eu coloquei o endereço aqui e o mestre diz que tinha ido no jongo reverendo mestre só pra situar o senhor a casa fica na esquina de baixo da onde era o jongo então mestre nós estamos com uma hora e quarenta nós vamos fazer nossas considerações finais o senhor fica à vontade a bateria tá acabando aqui eu não tô com o carregador perto eu tô com fome e tal aí o senhor fica à vontade para suas considerações finais e eu e o Flá encerramos aqui e eu quero desde já dizer mestre muito obrigado pelo seu tempo com nós por nos dar essa experiência e contar dessa sua história de vida aí que pode servir para muitas pessoas serem vencedoras também por outros meios né por outras com outras possibilidades muito obrigado de verdade o senhor foi uma pessoa muito acessível educada e disponível com nós eu de minha parte era isso é é com o senhor e o contra mestre Flá encerra mestre da lua por favor as suas considerações finais bom primeiro lugar parabéns para vocês pela iniciativa de comunicar as pessoas de que também pararem aí o tempo da vida para levar informação para quem as queira então parabéns pela iniciativa pela atitude ficou muito feliz de alguma forma ter contribuído ter aprendido por trocar essa ideia com vocês te conhecer aqui espero em breve te conhecer pessoalmente para te dar um abração vou aí certo vou adorar ter você aqui com a gente viu então muito obrigado as pessoas que estiveram aqui depois se precisar mandar alguma pergunta alguma coisa depois você bota meu e-mail aí qualquer coisa e por muito obrigado aí a todos quem quiser seguir a gente lá Casa de Cultura Os Capoeira tem no Instagram ou se não só Os Capoeira porque uma coisa é a casa uma coisa é o bloco o movimento são dois negócios paralelos que estão juntos mas vão paralelamente são dois negócios diferentes então quem quiser acompanha a gente lá e pô muito obrigado por Mestre Bunga contra Mestre Fly maior prazer aí espero ter contribuído de alguma maneira aí obrigado aí por tudo show contra Mestre Fly por favor Mestre da Lua sem palavras muito obrigado por ter atendido o pedido aí e muito obrigado pelo que o senhor tá fazendo pela Capoeira em nome da Capoeira tanto com a música quanto com a casa agora que tá abrindo o universo da Capoeira aí também para as mídias para a mídia social e para outros lugares no qual a Capoeira tem que ser colocada e valorizada muito obrigado Mestre obrigado a todos também que estiveram com a gente obrigado aí rapaziada show que a Capoeira que a Capoeira Obrigado.